O mercado invisível imediatamente abaixo da superfície do mercado visível de varejo que nos fornece tudo o que precisamos, existe um outro mercado, menos visível e muito menos compreensível. Um mercado que pode fazer com que você pode ficar muito rico, enquanto a competição no mercado visível é muita feroz, o mercado de industrialização. Fabricação e venda por atacado esta desesperadamente procurando novos participantes, estes mercados representam um mais alto nível de distribuição na pirâmide das empresas. Porque os fabricantes e atacadistas deste mercado divulgam raramente. Eles representam um mercado lucrativo para aquelas pessoas que aprenderam como aproveitar as oportunidades especiais que lhes oferecem. Esta apresentação vai ajudar você a entender o mercado invisível das vendas por atacado e se tornar um dos seus jogadores mais bem sucedidos. Os métodos que você vai descobrir vão ajudar você a prosperar deste empolgante jogo que tem poucas regras difíceis e muitas vantagens, elas que vão aumentar drasticamente suas chances de sucesso. Obrigado. Obrigado.